MAURICEIA Descida de claridade, Recife sonha o luar Lentária e heróica cidade, plantada à beira-mar Descida de claridade, Recife sonha o luar Lentária e heróica cidade, plantada à beira-mar MAURICEIA Um fulgão vive agora, queita pátria, foi belo panal Dezessete, que date que a aurora, coroando a cidade mortal Descida de claridade, Recife sonha o luar Lentária e heróica cidade, plantada à beira-mar Descida de claridade, Recife sonha o luar Lentária e heróica cidade, plantada à beira-mar E depois, com supremosadia, uma voz se exaltou, senhorio Vinte e quatro, vinte e quatro, é daqui que radia Nova luz, para o céu do Brasil Descida de claridade, Recife sonha o luar Lentária e heróica cidade, plantada à beira-mar Descida de claridade, Recife sonha o luar Lentária e heróica cidade, plantada à beira-mar Lentária e heróica cidade, plantada à beira-mar